Esse ano na avenida, mais um lindo carnaval A certeza de um dia está no grupo especial Na área da Leopoldina, meu reduto principal Ficantes de caixinha são de vida do geral Não há no pé, faz a mão na mão A nossa fé, agitando o vovão Alô, Vigalho, vem! Oh, lá vem ela Oh, da favela Lê, 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 lê Lê, 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 lê Toca, sanfoneiro! Vem que vem! Hoje eu fui sobre a louca charla Minha filha, cuidada, filha, chinês do céu Quando eu errei, minha marlem é nova Vai, meu samba, em cordel Chegou azul, vermelho e branco da zona norte A nova escola, humildemente, é comigo mesmo Canta, figário geral Quando a noite cai, reduz o Cruzeiro do Sul Brilha Maracanau, poesia regional Figário geral, vestida de emoção De São Conaís a Ruma, vem louvar São João Quando a noite cai, reduz o Cruzeiro do Sul Brilha Maracanau, poesia regional Figário geral, vestida de emoção De São Conaís a Ruma, vem louvar São João A fé, a fé e o povo nordestino Entre a cruz e o destino, sou fiel e pregoeiro Reza dois santos e vagueio o assunto E te juro de pés juntos E tem o dois padroeiros Eles conversam entre si com nossa gente Santo Antônio, louco, enche o justo São José Um diz, não há de beleza igual E o outro conta a força da nação original Foi minha terra batizada pelo santo Onde a bandeira tem a força da raiz A identidade cultural e popular Onde o tronco Ceará ergue as folhas do país Foi minha terra batizada pelo santo Onde a bandeira tem a força da raiz A identidade cultural e popular Onde o tronco Ceará ergue as folhas do país E segue o papo Entre lendas e risadas Leva a medo a triunçada Mas é pura ilusão Chega o progresso pelos trilhos Andam tempo, ganha em desenvolvimento Industrialização Onde a bandeira tem a força da raiz Sob a lua prateada Minha vida é enfeitada Pelas fitas do meu céu Onde a bandeira tem a força da raiz Minha amada é meu prato Maior cruzada Vai meu samba e o céu Volta a noite Vai que luz do cruzeiro do sul Brilha Maracanau Poesia regional Vigário geral Vestida de emoção De São Fona e Zabuma Vem louvar a São João Volta a noite Vai que luz do cruzeiro do sul Brilha Maracanau Poesia regional Vigário geral Vestida de emoção De São Fona e Zabuma Vem louvar a São João A fé A fé E o povo nordestino Entre a cruz e o destino Sou fiel e pregoeiro Restam dois santos E vagueio o assunto E te juro de pé juntos E tenho dois padroeitos Eles conversam entre si Com nossa gente Santo Antônio Inocuente O justo São José Um diz Não há de beleza igual E o outro conta a força Da nação original Onde a terra batizada pelo santo Onde a bandeira tem a força da raiz A identidade cultural e popular Onde o tronco se arar É que as folhas do país E segue o papo Entre lendas e risadas Leva a medo a criançada Mas é pura ilusão Chega o progresso Pelos trilhos Andam tempo Cãem desenvolvimento Industrialização E no corrotinho Vem Sob a lua prateada Minha vida é enfeitada Pelas citas do meu céu Alô Maracanau Minha amada é meu pra O maior dos arraia Vai meu samba em copiel Quando a noite cai Reluz o cruzeiro do sul Brilha Maracanau Poesia regional Vigário geral Vestida de emoção De sanfona e zabumba Vem para São João Toda noite pra reluz O cruzeiro do sul Brilha Maracanau Poesia regional Vigário geral Vestida de emoção De sanfona e zabumba Vem louvar a São João A Vigário geral Dá um show Obrigado Vem louvar a São João Linh Legenda Adriana Zanotto